Bom, agora nós vamos conversar com o nosso entrevistado, o Mauro Sérgio, ele que é portador da doença de Parkinson, e ele vai contar um pouquinho das novidades, o que ele está fazendo, o que ele está inventando, né? Eu tenho acompanhado um pouquinho o Instagram dele. Menino Peralta, hein? Ele está fazendo muitas coisas boas e que te deixa pensar, né? Te deixa pensar. Ele faz com que a vida dele aconteça, e de uma forma muito especial. Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite, telespectadores. É uma grande honra sempre estar aqui com você. Voltarei quantas vezes você quiser. Tá bom. E principalmente para falar da doença de Parkinson, que é um assunto muito pouco discutido e que as pessoas sabem muito pouco sobre. Então, é importante que aquele que sente na pele, no dia a dia, na sua rotina, os problemas que a doença de Parkinson provoca nas pessoas. Então, é bom que um portador fale, né? Como é a vida de um portador da doença de Parkinson. Então, para mim, vai ser muito importante. Sempre que puder, eu voltarei. É, muito bom. Eu vi o vídeo que você estava nadando. Você foi para a praia? Fui para a praia. Então, a semana... Ele é Inês. O início do mês... No início do mês, não. No dia 20 do mês passado, eu e a minha médica, a doutora Sandriane, havíamos sido convidados para participar de uma palestra na Unipar. Na Universidade Paranaense, sobre o que fazia parte da Semana de Conhecimentos Gerais, que a Unipar promove. É um evento online ainda, né? Virtual. E foi justamente o Viver com Parkinson que abriu a semana. E realmente foi um momento especial para mim. E logo após o término da palestra, eu viajei para pegar o avião e fomos para João Pessoa. Ficamos uma semana lá. Eu e Inês, junto com vários amigos. E lá eu fiz de tudo que você possa imaginar. Todos os passeios possíveis. Nadei, dancei, enfim. Tudo que me permitiram fazer, eu fiz. Esses dias eu até comentei com uma amiga minha, que ela me mandou um vídeo falando de ocasiões especiais, né? E eu falei que, para mim, cada momento que eu vivi lá foi uma ocasião especial. Então eu fui, 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 fui e fui. Então eu acho que limites, na verdade, quem coloca... Somos nós. Somos nós. Então a gente se permite ser feliz e vai em frente. Tocando em frente, como diz o Almir Sáter. Exatamente. Na última entrevista, no último bate-papo que nós tivemos, uma senhora entrou em contato com você. E disse que o nosso bate-papo aqui, a entrevista, foi de grande valia. E que ela aprendeu muito com você e que ajudou muito. É isso? É isso. Que é de outro estado. Inclusive, o fato dessa senhora ter me ligado me incentivou a criar essa página. Claro, claro. Porque não foi a primeira que me fez isso. Então já outras pessoas me ligaram. Uma senhora do Rio de Janeiro também me ligou e dizia que o que eu havia postado em várias situações no Facebook tinham feito muito bem para elas. Então eu resolvi fazer, então, com o apoio da minha família, dos meus filhos, uma página no Instagram, que é vivercom.parkinson. E essa página tem o objetivo de exatamente informar as pessoas sobre a doença de Parkinson e a minha rotina diária. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu me permito fazer. É aquilo que você pode fazer, né? Exatamente. Até onde eu consigo fazer me divertindo, eu vou fazer. Eu vi um vídeo de você passando roupa. E você passa bem roupa, né? Claro. Somos eu e minha esposa. Nós não temos funcionário. Não tem secretário do lar. Não, não. Não temos secretário do lar. E eu, a minha roupa... Sim, algumas peças a minha esposa passa, mas a grande maioria sou eu que passo a minha roupa. Só quando eu não posso, por qualquer motivo, ela faz isso para mim. Mas foi um acordo firmado entre eu e ela e dá muito certo. E o legal é que eu faço cantando, porque realmente se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é passar roupa. Mas faço cantando. Eu coloco a música e canto. Você gosta de música, né? Adoro música. Música e terapia. Eu também gosto muito. Adoro música. Eu também amo música. E faz muito bem. E você postou outros vídeos também. Você continua fazendo os seus vídeos? Sim, continuou. Os vídeos motivacionais que eu faço, eu tenho direcionado muito para isso. Para que a pessoa seja positiva. A positividade é muito importante em qualquer tipo de problema que você tenha na vida. Porque você, sendo positivo, você consegue enfrentar aquele problema de uma forma mais suave, mais tranquila. Então, não tem por que você ficar sofrendo porque você passou a ter parto. Por que eu? Por que eu será? Então, nada acontece por acaso. É verdade. Agora, você. As reuniões do Laios já voltaram? Já voltaram. As reuniões do Laios. E falando em Laios, que eu sou membro desde 98, 22 anos, em nome do Laios Clube de Humarama, a gente gostaria de agradecer muito a população de Humarama pelas doações de alimentos que possibilitou o nosso clube a recolher mais de 13 toneladas de alimentos. E com a colaboração da John Deere, que ela dobrou os alimentos, então nós recolhemos quase 30 mil quilos de alimentos. Então, representou em torno de 1.100 cestas básicas que foram adotados alguns critérios de distribuir conforme a necessidade dos bairros mais periféricos da cidade. Enfim, mas o Laios Clube de Humarama tem muito a agradecer a todo mundo que fez a doação do seu alimento para que a gente pudesse ter esse resultado maravilhoso. Eu vi uma escrita sua que daí eu peguei para mim. A apresentação dele. Olá, sou Mauro. Pertenço ao Laios Clube Internacional há 22 anos. Todo o nosso trabalho é voluntário e visa desenvolver projetos que beneficiam as comunidades do mundo todo. Nosso clube de serviço tem como causa mundial, principal, a prevenção da cegueira evitável. O que você colocou aqui. E vamos lá, vamos continuar. Nosso clube de serviço tem como causa mundial, a principal é a prevenção da cegueira evitável. Mas trabalhamos também com o meio ambiente. Câncer infantil, diabetes e combate à fome. Nós servimos com o coração, pois acreditamos no mundo melhor. Junte suas mãos às nossas e venham fazer diferença. Achei muito bonito esse texto dele. Venham nos visitar. O Laios Clube de Humarama fica na rua tal. Ele deixou o endereço aqui e tudo. Gente, façam uma visita e façam parte do clube se puder. Eles têm uma reunião semanal. Sim. E eu já fui nessa reunião. É muito bom. Se vocês quiserem, ele vai deixar o endereço aí para vocês. Eu não sei se tem que se agendar. Eu geralmente sou convidada por um amigo do Laios, né? Então, eu vou. Mas eu já registrei muitos eventos do Laios antes da pandemia. Como que fica se eu quiser ir lá fazer uma visita? Não, basta você ir. Na verdade, atualmente, até o final do ano, adotamos a reunião quinzenal. É, a gente adotou quinzenal em função da pandemia. A gente adotou... Ela sempre foi semanal, toda quarta-feira. A partir do mês passado, mais ou menos, que a gente voltou a fazer a reunião presencial, adotamos fazer ela de 15 em 15 dias. Na primeira e na terceira semana do mês. Sim. E é às 20 horas, então, sempre às quartas-feiras, na Toca do Leão Jamil Relu, que fica atrás do Clube Português ou do lado da APAI. Então, qualquer pessoa que quiser ir participar da nossa reunião, pode participar. Existe um mito de que clubes de serviço são reuniões para jantar, fazer festa. É exatamente o contrário. A gente se reúne para organizar eventos que beneficiem a comunidade. A gente come também, janta, claro. Claro, tem um jantar delicioso. Mas só que o objetivo principal é esse. É promover eventos, promoções, campanhas, projetos que beneficiem a comunidade. Você tem mais alguma coisa para falar da sua página? Do Instagram? As pessoas que quiserem te encontrar no Instagram? É, acessem o vivercom.parkson É uma página que eu não vou colocar nada que não seja envolvendo a questão do Parkinson. Eu vou, às vezes, colocar alguns vídeos motivacionais, mas sempre vai ter a palavra Parkinson no meio. E hoje, inclusive, eu contei a história de um amigo meu lá, de João Pessoa. Na verdade, é um amigo virtual. Ele era virtual até então. Eu o conheci através do Facebook e descobri que ele era paranaense, professor, nasceu na Lapa, foi professor aqui no Morama já. Ele também é ator, ele também é palestrante, palhaço por adoção, e também é parksoniano nas horas vagas. E ele tem há 17 anos. Ele transformou o movimento involuntário dele, que é muito forte, num movimento de alegria, palhaçada com as pessoas idosas e crianças. É um trabalho maravilhoso, fantástico. Eu fui lá, jantei duas vezes com ele e fiquei amigo dele de verdade. Que sirva de exemplo para muitos, né? É, inclusive o vídeo está no Instagram hoje, eu postei ele hoje e eu gostaria muito que as pessoas pudessem ver. Ele é uma história incrível, é uma pessoa dedicada, uma pessoa carinhosa, espetacular. Eu sou fã dele, número um, e sabe, é maravilhoso. É uma pessoa que encanta, uma pessoa que encanta, uma pessoa que faz tudo com... Você percebe que ele faz aquilo com o máximo de carinho. Ele tem as páginas no Facebook, depois eu passo, eu não sei... Ele adotou o nome na página do Facebook, um nome budista. Porque ele fez um retiro espiritual na Tailândia, e ele adorou. E ele procurou saber como era o nome dele. E aí ele adotou esse nome. Então, por isso que eu não sei te falar, porque é um nome bem diferente. Mas o nome dele, na verdade, é Dirceu Krains, que é um exemplo de superação. Para mim, é o máximo. Que ótimo. Você trouxe os papéis, aí você vai ler alguma coisa para mim? É, eu gostaria de ler esse texto, porque na palestra lá da Unipar, nós fizemos quatro vídeos também, eu e a minha esposa. Como foram os primeiros sintomas da doença? O impacto que o diagnóstico provoca nas pessoas? Como que é a minha rotina, o dia a dia? Os desafios que eu enfrento no dia a dia? E a última pergunta era, o que a doença te ensina? E eu respondi exatamente isso, que eu vou ler para vocês, porque eu não vou conseguir falar sem ler, porque é um texto um pouco longo. Lógico que eu digo assim, não é tanto. Mas eu disse lá para eles, falando com os professores e com a minha médica, e aqui eu falo com a Tamires, dizendo assim que certa vez, o Ayrton Senna, ele disse, por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. E com ele aconteceu exatamente isso. Bastou um segundo. E também foi o que aconteceu comigo quando eu recebi o diagnóstico de ser portador da doença de Parkinson. Tudo mudou na minha vida. Repentinamente, tudo virou de ponta cabeça. Só que para o Senna, significou o fim. Para mim, apenas viver de um modo, de uma forma diferente. Ou seja, eu aproveitei para ver as coisas sob um novo ângulo, uma nova perspectiva. É fácil? Nem sempre. Mas isso prova a fragilidade humana. um organismo perfeito. Basta falhar um detalhezinho, no meu caso, o meu cérebro parou de produzir a dopamina. Só isso. Tudo mudou. Tem uma música do Almir Sater, e o Renato Teixeira, que define bem como eu vivo. Ando devagar, porque já tive pressa. E que pressa. Agitado. Queria tudo para ontem. E hoje, lentamente. Tem que ser devagar. Devagarzinho. Não tem outro jeito. Eu fui obrigado a desacelerar. Mas aí vem o lado positivo. A correria do dia a dia, ela não nos permite perceber detalhes na nossa vida. Certos momentos, que só podem ser observados, apreciados, quando você tira o pé do acelerador. Perceber, apreciar, e valorizar. A música continua assim ainda. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Apesar das dificuldades diárias, limitações, muitos remédios, Deus preservou em mim o dom mais sublime do ser humano. A capacidade de pensar. Amém. Tem um amigo meu, Wanderlei Bellini, que você conhece muito bem. Abraço, Wanderlei. Diz assim, que se minhas pernas já não correm, meus pensamentos voam. Verdade. E a música ainda continua. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Aceitar essa nova forma de viver é fundamental. E mais, o Parkinson em nenhum momento significa que eu não possa ser capaz. Posso fazer tudo o que eu quiser. Lentamente. Mas posso. E muito menos deixar de ser feliz. Finalizando, da música ainda diz assim, que todo mundo chega um dia, no outro vai embora. Sem exceção. Todos nós um dia iremos. Iremos. só que se depender de mim, com a colaboração de profissionais como a doutora Sandriane, de amigos como você, Tamires, e os centenas, milhares de amigos que eu tenho, eu tenho uma estrada longa a trilhar e eu espero sinceramente que seja muito longa. E continuar dando exemplos para muitos que são portador. Eu quero agradecer carinhosamente a sua vinda no programa. E até falei para ele, vem no programa, vamos conversar uns 15 minutinhos, assim você fala da tua página, do teu canal, sei lá, tudo o que você quiser. E ele sempre tem muito o que passar para vocês, para muitas pessoas que são portadoras da doença de Parkinson. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamires, sempre que quiser, eu estarei de volta. Amém. Eu sei disso. Eu posso contar com você. Que Jesus te abençoe. Amém. Muita saúde. Amém. Saúde, disposição, lucidez. Isso é importante. Sempre falo que Deus nos dê a inteligência, discernimento e que nos capacite para o dia a dia, para tudo que a gente venha fazer. Verdade. Manda um beijão para a esposa. Inês, você sabe que você é a pessoa que mais me inspira na vida e que faz meus dias ficarem muito mais felizes. Do meu lado, eu sei que você, você estando do meu lado, eu sei que isso vai ser possível a vida toda. Obrigado por tudo que você sempre foi para mim e tenho certeza que continuará sendo. Espero que eu também tenha sido para você o que você é para mim. Com certeza é. Beijo para você, querida. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Tchau.